Gente, tô esperando o semáforo aí. Não posso nem ficar com o celular ligado não, porque eu vou passar na frente da polícia, né? E o meu dentista é pra lá, tá? Aqui eu já saí de casa, tem dois semáforos. Tem um que eu já passei, que é pertinho mesmo. É, talvez, eu gasto o que? Cinco minutinhos? Hum, coceira. Aí ó, abriu o semáforo, agora tô indo, gente. Eu tô abaixando aqui, ó, porque é a Maria, ai, que medo, né? Não tenho que mostrar nada, porque não tem nada aqui de interessante e hoje a cidade não tem ninguém. Aqui é uma cidade histórica, tá? É uma cidade histórica, ela é... É assim, tem casas bem antigas aqui. É uma cidade de casas antiga, histórica, né? Então, meu dentista, já estou chegando. Hum, e eu tô aqui falando sem a máscara. Se alguém me ver, vai ver eu que estou desdentada, gente. Olha, meu dentista é na frente da polícia. Ai, como pode? Vou dar seta. Olha, na frente da polícia, tá? Ó, já cheguei aqui no meu dentista. Vou colocar aqui porque... Ai, abaixei aqui, viu, gente? Por causa do... Ali tem um posto policial, tá? Eu já vou desligar. Vou desligar, tá, gente? Então é isso aí. Eu não vou poder gravar. Colocar vocês aí pra me ver, porque eu acho que não pode, né? E aqui, bem aqui onde que eu estou, da minha aqui, ó, desse lado. Pra cá, pra cá. Eu posto a delegacia, tá bom? Ó, meu dentista é ali, ó. Olha, ó, nessa parte rosa aí, tá? Ali é meu dentista. Então já tô indo, gente. E acompanhe os próximos vídeos aí, que vocês sempre vão estar sabendo do meu dente aí. Que eu vou... Eu vou comentando aí, né? Eu vou falando no decorrer aí do tempo aí, o que vai acontecendo aí. Eu vou falando pra vocês, tá bom? Mas é isso aí. Torce pra mim pra que tudo dê certo. Porque eu vou sair com meu dentinho aí. Não vai sair assim perfeito, né? Porque agora... É... Tá emendado. Ele vai ser colado. Então não vai ficar perfeito. E cada vez vai ser pior. Eu tenho que ter cuidado. Porque senão, daqui pra frente agora, tudo que eu como agora, né? Até mesmo pra morder alguma coisa, agora é um trabalho, é um cuidado dobrado agora daqui pra frente, né? E às vezes acaba, né? Tem gente que às vezes acaba quebrando o dente, engolindo o dente, né, gente? Eu tive uma sorte, assim, que quando eu senti, assim, algo que parece que despencou dentro da minha boca, que eu tava com um pedaço de pão já na boca, entendeu? Aí quando eu senti, assim, que despencou, aí eu falei, nossa, até pensei assim, né? Porque pouco tempo, né? O Toyo deu derrame. E aí a gente já vive assim, com medo dentro de casa, entendeu? Das vezes, de repente, tá acontecendo uma coisa assim também. Aí eu pensei, meu Deus, será que tá acontecendo alguma coisa? Eu pensei assim, será que algo acontecendo com a boca, né? Porque geralmente quando dá derrame, a pessoa tem, né? Vem a, assim, ficar com a boca torta, dificuldade pra falar, essas coisas assim, né? Então foi uma sensação ruim, gente. Eu não sei explicar pra vocês, tá? Eu só sei que o resultado foi o quê? Quando eu olhei, coloquei, peguei um papel toalha, meu dentinho já tinha quebrado, né? E o medo de tá, talvez, os outros quebrando também, né? Que a gente não sei, vai saber, talvez quebrou um, quebrou dois e três, e aí, né? Mas graças a Deus, só foi esse mesmo, né? Mas tá causando, hein, gente? Tá causando uma angústia. Então é isso aí, viu, gente? Bah, e até a próxima. Me acompanha aí, tá? E vai ter mais, porque eu acho que não vai terminar por aqui, não. Não vai finalizar por aqui, não, tá? Bye. Fui.